Fala galera, sejam bem-vindos ao canal de games oficial da Warner aqui no Brasil. Eu sou Mauro Monezzi e hoje eu estou aqui na GameXP. Aqui no stand da Warner a gente vai falar principalmente de um jogo maravilhoso que é Harry Potter Wizards Unite. Então pegue sua varinha e vamos nessa! Aqui no stand da Warner na parte de Harry Potter Wizards Unite As pessoas vêm aqui, fazem um cadastro no jogo, tiram foto no ID do Ministério com acessórios da casa favorita, sentam e relaxam, porque nessa área aqui a galera está descobrindo que tem uma imagem muito difícil de aparecer. Eu estou aqui com o Federico, ele está jogando o jogo agora. Ótimo! Ainda bem que foi ótimo que está gravando né, porque é sempre razoável ou bom. Você foi em Orlando, foi lá, viu as coisas de Harry Potter, conta um pouquinho aí. Olha, além de ver as coisas de Harry Potter, eu fiz questão de fazer a minha foto do perfil do jogo lá. A melhor foto, dica de passagem. Pega aí o seu Harry Potter Wizards Unite que eu quero testar um negócio aqui. Eu quero saber qual é a sua casa. Qual que você acha que é? Perifinória! Não né, é a melhor casa, a Sonserina. Aqui eles começam uma discussão aqui. Tem coisa diferente aqui no stand? Tem. Tem um magi que é raro. Um tetralho. E aparece toda hora ou tem que... Cara, ele é raro, mas ele aparece mais aqui. Tem um monte de coisa aqui no stand. Eita, pô, eu não vi esse daqui não, peraí. Olha, Federico, eu vou jogar um pouquinho aqui. Muito obrigado. Eu tenho que andar, beleza. Tá bom, valeu. Letícia! Oi! Estamos aqui para falar de Harry Potter Wizards Unite. Nós somos Wizards Unite. Estamos juntos, unidos, para vencer o mal. Exatamente isso. Aqui no stand da Warner, na GameXP, podemos enfrentar vários e vários desafios, não é mesmo, ó? Isso. Olha, qual o seu nível que você está nesse jogo? 16. Sabe qual é o meu? Eu sei e eu só digo lamentável. Mas, aqui na GameXP, enquanto não estavam rolando as gravações, eu estava jogando. Aí eu estou aumentando. Eu vou chegar no nível 12, no mínimo. É vergonha que fala, né? É o mínimo. Você vai me adicionar com um amigo para eu tentar me ajudar a subir de nível? Você quer que eu te carregue isso? Por favor. Estamos aí para isso. Então vamos. Vamos caçar alguns mages ali e devolver para o mundo bruxo. Eu estou aqui com a Rafaela. E com o Mauro. Rafaela. Mauro. Rafaela está jogando Harry Potter Wizards Unite. A gente viu ela jogando aqui. Eu falei, vamos entrevistar ela. Como é que você está aí? Como é que está o nível aí para você? Estou bem. Estou no nível 15 já. Já peguei vários especiais. Já completei uma cena inteira. Eu só acho ruim pegar as energias, que eu acho mais difícil. Ah, mas aí você tem que andar. Tem que andar, achar uma estalagem. Principalmente com o telhado verde, que você consegue mais energia. É, rapaz. Aqui é cultura, rapaz. Sabe que tem um magi especial aqui, né? Nessa área. Tem? Qual? Testralho. Mas já peguei dois. Vamos ver se o pessoal da fila sabe as coisas do Harry Potter. Está jogando jogos, está inscrito no canal. Vamos perguntar. Oi, tudo bom? Estou tudo. Qual é o seu nome? Vera. Você está jogando jogo? Não, ainda não. Essa é a minha opinião! Olá, como você está? Você fala português? Sim. Vamos falar em português. Você está jogando jogo? Estou. Você está em que nível? Eu estou no quinto ano. Valeu, Pedro. Valeu. Você está em segunda? É, segunda vista. Exatamente. Está jogando? Está, estou jogando. Qual nível você está? Indo para o 10 agora, faltando pouco nível e pouco XP. Espero que você tenha gostado do vídeo. Aproveita e deixa nos comentários aqui qual é o seu nível de Harry Potter Wizards Unite. Aproveita também e se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo. E eu ficando por aqui. Muito obrigado. Tchau! Tchau!